Pedrinho Produções Ou melhor que tá tendo Pode começar tarde, magrosinho Anota pra tua voz Hoje o pai tá fácil Só vai ser de a malícia Eu penetrando por baixo Tô quicando por cima O time moderno de tesão O saco sempre a vizinha Quatro horas de prazer com minutos de putaria Quatro horas de prazer com minutos de putaria Tá injetada na seringa ela fudendo é um absurdo Informar de putaria pede pra eu empurrar tudo Na sua xereca é só sequencia de pau duro É poque 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 No teu útero É poque 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 No teu útero É poque 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 No teu útero É solta ponta 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 Põ na bunda É solta ponta 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 põ na bunda Ela senta a ponta e tessa no útero Ela gosta com a burra do Tiuca ÉうOiPOK Tu dá na voz mandato Quem é MK Temeroso Juninho Bolado Tá ligado né NJ na batida Hoje o pai tá fácil, só vai ser de a malícia Eu penetrando por baixo, o pintando por cima Tu se mordendo de tesão, o zé com sempre a vizinha Quatro horas de prazer com minutos de putaria Quatro horas de prazer com minutos de putaria Tá injetada na seringa, ela fodendo é um absurdo Informar de putaria, pede pra eu empurrar tudo Na sua xeréca é só sequência de pau duro É poque, 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 poque no teu útero É só tapota, ponta, 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 ponta Ela se dá potência no útero, ela pode cabulha do chuca Ela é treta, ela tem, ela tem, ela tem, ela pode cabulha do chuca Ela é treta, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela pode cabulha do chuca É poque, 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 poque no teu útero É poque, 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 poque no teu útero